Música 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 Só que o seguinte, faltam 3 louvorzinho. Quem aguenta mais 3 louvorzinho de pé? Três louvorzinhos. Música Vamos ficar com fé então. Quero tittar mais de jovem, inconsuloligencie um niet en amen. Vamos lá, Ele pre previously Jesus. Olha, jovens e cuia, até sempre me enviando, já disse, hein? Vem pra frente, vem adorar a Deus, vem aqui pra frente, aleluia. Oi, pessoal, vamos entrar fora, vamos entrar, amém? Vamos adorar o Senhor, glória a Deus. Ó, louvor é um estilo bem interessante. Eu vou pedir, vamos tocar mais rapidinho, tá? Vamos ajudar isso aqui, beleza? Vamos lá, vou levantar, vamos lá. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?